Me fala quantas bocas já se foram, diz aí Se for a quantidade das suas doses, deve tá bom aí É porque só uma delas posta fotos no Instagram E justamente ela que eu tenho aqui Mas peraí, se for fazer ciúmes não me manda Tô com saudade, amorzinho Felicidade falsa todo final de semana Termina a balada e quer dormir na minha cama E na segunda-feira pede pra eu ir te buscar Naquela casa seis que do lado tem um bar Felicidade falsa todo final de semana Termina a balada e quer dormir na minha cama E na segunda-feira pede pra eu ir te buscar Naquela casa seis que do lado tem um bar Se for pra fazer cena, tentar fazer melhor E ver se sustenta Me fala quantas bocas já se foram, diz aí Se for a quantidade das suas doses, deve tá bom aí É porque só uma delas posta fotos no Instagram E justamente ela que eu tenho aqui Mas peraí, se for fazer ciúmes não me manda Tô com saudade, amorzinho Felicidade falsa todo final de semana Termina a balada e quer dormir na minha cama E na segunda-feira pede pra eu ir te buscar Naquela casa seis que do lado tem um bar Felicidade falsa todo final de semana Termina a balada e quer dormir na minha cama E na segunda-feira pede pra eu ir te buscar Naquela casa seis que do lado tem um bar Se for pra fazer cena, tentar fazer melhor E ver se sustenta Isso é vinho, Andrade, pê, 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 pê E ver se sustenta